Aqui em Eurico Salles, na Ambes, aqui nesse dia 5 de novembro Nós estamos aqui no 7º Congresso Brasileiro de Poetas Novadores Eu gostaria que a professora aqui falasse qual é a turma que está aí Para os poetas que já chegaram a saber Minha turma é a 6ª P, está aqui, inclusive eles têm trabalho só o que está ali E a 6ª P também, está ali E a 6ª P, e a 7ª P 4ª P, e a 7ª P, e a 7ª P. Professora Miri, professora, professora Bande Estão colaborando conosco Uma salva de palmas para vocês Companheiros meus irmãos Vamos viver de mãos dadas Vamos viver de mãos dadas Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Cantemos o Hino do Senhor. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos, não há mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos acorrentadas. Onde há correntes de mãos acorrentadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto